O Ukulele News, porque tudo fica melhor com o Ukulele, até as tragédias. No Ukulele News de hoje, vamos começar de mansinho. Conta pra nós, estudante, como tá a seleção canarinho. Nas eliminatórias, o Brasil só não tá no fundo da tabela. Porque, pelo amor de Deus, quem é que não ganha da Venezuela? O Ricardo Oliveira, de 35 anos, é a nossa esperança. Desse jeito, 7x1, não vai ser só da Alemanha, mas também da Espanha e França. Pior do que isso, é a Argentina que tá com um pontinho só. Perdeu pra coador, empatou com o peru, tadinha. A vida, ó. Seleção boa era quando tinha festa. Churrasco e pagode na concentração. Chamava Sandra, a Rosa e a Madalena. E desse jeito é que foi campeão. Quero ver Aldair, eu não quero Neymar. Quero ver o Pampeta, não quero o Oscar. Quero ver Aldair, eu não quero... Eu não quero Pampeta, não quero o Oscar. A situação da política tá feia. Fede igual o Carniça. Conjugar impeachment da Dilma. E descobriram o dinheiro do Cunha na Suíça. E descobriram esse dinheirinho do Cunha que escondeu mais de 5 milhezinhos. Eu disse que alguém fez isso pra prejudicar. Olha, Eduardo, esse alguém te ama mais demais lá no Alemã. E agora eu não vou saber mais o que cantar. E a mulher do Cunha que gastou 200 mil com o tênis, acreditem. Ela parece que tá treinando pra ser o novo Gustavo Quirten. E a Yoko revelou que Joleno cortava para os dois lados. Imagine as loucuras que não rolou no Submarino amarelado. Ai, Yoko, meu amor. Ai, Yoko, o meu bumbum ferve, ferve sim. E a Playboy que tomou uma importante atitude Diria até que é de uma tamanha magritude Ela decidiu que vai acabar com o Nude E agora a revista não vai ter mais grude Tenho Playboy da Feiticeira Playboy da Tiazinha Da Adriane Galisteu Tenho Playboy da Claudio Hanna Que vem com uma taturana E do Vampeta eu tenho a G É o Sidney Magal O Gulele News está de volta, senhoras e senhores. Semana passada não tem, mas essa semana teve E a ideia que tem a mais. Então se você quer Dar like aí pra gente saber, né? Dar like é uma delícia Dar like é uma delícia Pode chamar a polícia Que eu já vou compartilhar Dar like é uma delícia Dar like é uma delícia